O trabalho da polícia militar, através do serviço de guarnição de rádio-patrulha, acabou recuperando uma motocicleta na data de hoje. A ação aconteceu durante o patrulhamento na rua T12 com a K2, no bairro Valparaíso, no segundo distrito de Paraná. O elemento, ao perceber a presença da guarnição de rádio-patrulha, tentou empreender fuga, mas acabou sendo alcançado. Essa motocicleta Honda CG 150 Fan, vermelha, foi furtada na última sexta-feira aqui em Jiparaná. Foi consultada aí e constatado o registro de furto e junto com ele, a polícia acabou conduzindo aqui um menor, que também foi localizado, entre outros objetos, como alguns produtos de procedência duvidosa. Assim como o maior e o menor acabaram sendo encaminhados até aqui a Unice. Eu vou falar para o delegado, não tem senhor, não tenho nada para falar mais não, o que eu tinha para falar eu falei já. Você tem passagem pela polícia já? Não tem não, senhor. E essa moto aí? Essa moto ainda é minha não. Estava emprestada? Chegou a comprar de alguém ou não? Não, não sei de nada não, não vou falar nada para o senhor, mas não que eu não sei. Então não vou falar o que eu não sei para o senhor. E essa moto aí, como é que você estava com ela? Quem falou que eu estava com ela? Não estava contigo não, essa moto? Foi encontrada onde? Sua casa? Essa equipe estava em patrulhamento ali no bairro do Paraíso, então avistamos um elemento na motocicleta e ele ao perceber a presença da viatura, ele acelerou o veículo e adentrou no quintal. Nós logo já fomos atrás, ao adentrar no quintal, vimos que ele tinha escondido a motocicleta dentro da cozinha da casa. Nós constatamos que a motocicleta era furtada, ainda estivemos lá, tinha mais um outro elemento na casa, um menor de idade e um maior, ambos com inúmeras passagens pela polícia, de variados crimes, porte de arma, furto, roubo. Na casa localizamos muitos pertences sem procedência, o menor afirmou também que ter trocado por entorpecente com usuários, demonstrar as vítimas, os televisores, reconhecer, procurar a Unisp para ser restituída. Então, ante esses fatos aí, achamos droga, achamos munições de revólver calibre 38, trouxemos eles e os objetos da Unisp aí, estamos confeccionando a ocorrência e passar para a autoridade pantonista aí, para as devidas providências que o caso é que é. O maior foi identificado por Pedro Henrique Camargo, de 21 anos, e diferente do que ele falou, ele já possui diversas passagens aí pela justiça. Inclusive, tentou entrar no quartel aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar uma vez, e agora vai ser apresentado o delegado juntamente com o menor. Quase mais, de William Guzmão, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da Rede TV.